E aí molecada, chega chegando pra mais um vídeo de experimentos aqui no canal Geração Gamer E vocês curtiram tanto o experimento que fizemos no PES 2021 Onde pegamos 3 equipes e terminamos o campeonato igualzinho em todos os critérios Gols marcados, pontos, vitórias, derrotas, empates, gols sofridos, cartões amarelos, vermelhos e tudo que você possa imaginar Quem assistiu tá ligado o que aconteceu, coisas bizarras de PES 2021 Se você não conferiu, vai na playlist experimentos do canal E mano, confira que tem mais de 80 experimentos muito incríveis e avassaladores Que cara, é uma coisa louca atrás da outra Hoje estamos então no Bombapet, já que o meu Instagram foi invadido de mensagens Pedindo o experimento no nosso eterno PES 200% atualizado Para tal feito, vamos então criar um campeonato e fazer essa façanha Já se inscreve, ativa o sininho, me segue no Instagram e bora lá Já estamos aqui no menu inicial do Bombapet J League do By Ricardo Lembrando que qualquer outro Bombapet você consegue fazer esse experimento E vamos fazer o seguinte, vamos em liga Para a gente conseguir editar o mínimo possível de times e conseguir fazer esse experimento o quanto antes Nesse Bombapet várias ligas estão disponíveis Porém a única que é editável é a Europa League E bora colocar o mínimo possível de times que nessa liga nos deixa com 3 Assim como é no Playstation 5 também E vamos jogar a temporada completa para fazer o experimento dar certo Selecionei 3 equipes aqui aleatórias mesmo Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City Bora iniciar o campeonato e controlar todas as equipes Vamos deixar até a bola da Europa League né cara Esse Bombapet tem o link WhatsApp do editor aí na descrição Para quem se interessar Vamos deixar tudo ativado aqui também Para não mexer em nada E o tempo apenas 5 minutos O nível de duração do jogo tanto faz E bora lá cara Vamos ver qual é dessa parada E vamos lá, exola essa bola aí Toma ela mano Fim de jogo 0x0 Bayern de Munique versus Barcelona Barcelona, Jordi Alba O zagueiro do Barcelona Foi 6,5 assim como vários Mas ficou aí com uma nota alta Não sei o motivo E outro detalhe mano Que leva bem a crer Como é diferenciada a inteligência do Bombapet Para o PES 2021 da nova geração O Trincão O atacante do Barcelona Foi quem ficou com a bola no pé O primeiro tempo inteiro Até dar o tempo de acabar cara Eu deixei só com ele ali para ninguém atacar E ao invés dele ter uma nota alta Por ter mais posse de bola durante o jogo Ele teve a pior de todas Nota 4 Eu nunca vi um cara ter uma nota tão baixa E aí molecada vai acabar mais um jogo E isolei a bola lá para o goleiro Ele vai mandar para frente E vamos ver qual é Manchester City versus Barcelona Também no 0x0 Vocês viram que o Trincão novamente Ficou com a posse de bola para o Barça E vamos ver se realmente Quem fica mais com a posse ao invés de ter uma nota mais alta Vai ter uma nota mais baixa Olha aí cara Dessa vez não Dessa vez aleatoriamente Ele foi o melhor do ataque né Teve nota 6 E o melhor em campo novamente Foi um zagueiro Dessa vez Aliás Todas as duas vezes Do time que está sendo o mandante E está aí mais uma partida terminando O primeiro turno já acabou As três equipes jogaram suas duas únicas partidas E olhando novamente Outro zagueiro foi eleito o melhor em campo E pela terceira vez seguida Sim senhores O jogador do time Que está mandando o jogo Sempre é eleito o craque do jogo Apesar dos adversários Também terem vários jogadores Com nota 6,5 E até o instante Nenhum foi acima de 6,5 E só um O Tristão naquele jogo com o Barça Teve nota ridícula de 4 E acabou o primeiro jogo Do retorno Bayern vs Barcelona O Trincão ficou novamente com a posse de bola Quando o Barcelona deu a saída de jogo E mano Boateng Outro zagueiro do time da casa Eleito o melhor em campo E fim de papo E mais uma partida Manchester City vs Bayern O Bayern então encerrou os seus trabalhos E aí cara Outra vez mano A gente já descobriu pelo menos uma coisa Sempre vai ser eleito o melhor em campo O zagueiro do time da casa Quando acontece um 0x0 E ninguém ataca É isso É certeza Até agora Nada de diferente Vamos dar uma ligada Como está a classificação Falta só mais um jogo Olha lá Olha só O Bayern terminou sua partida Então é por isso Que eles estão lá com 4 pontos O Barcelona tem 3 O Manchester City também 3 Mas eles vão se enfrentar agora E a gente vai ver Colé finalmente Ó Como eu disse A gente consegue escolher os adversários Mas de toda maneira Tem que fazer todos os jogos possíveis Do campeonato Que é de ida e volta Bora ver mano E prontinho Molecada Vai acabar aí a última partida Expectativa pra ver o que vai acontecer Não tem canepa aqui no estádio Não trouxeram o troféu de campeão Da Europa League pra cá E os dois times estão saindo normalmente Aparentemente Estilo Nada a ver né Não tem campeão de nada O melhor em campo Zagueiro Todos os zagueiros Mandantes Ganharam o título de melhor Da partida Todos Com exatos Notas 6,5 Tabela e tudo Olha só Aparentemente também Pela ordem alfabética Olha o Bayern O R vem antes do Y Então Barcelona antes do Bayern Eu achei que o FC poderia diferenciar alguma coisa Mas aparentemente não Manchester City é M E por isso na ordem alfabética aí né cara Tá em terceiro Mas vocês podem ver que na tabela Tá mostrando as três equipes em primeiro lugar E vamos ver mano O que dá pra ver nessa bagaça Ranking, história Não, 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 não Informações da equipe Tudo zerado né Pra todas as equipes Prêmios Não, não tem artilheiro Não tem líder de assistência Mas quem foi o campeão Me diz cara Vamos para a cerimônia Ah tem cerimônia cara O que será véi Será que é um negócio cabuloso Mano Deve ser alguma coisa diferente Tem a cerimônia A cerimônia deve ser de premiação aí do campeão Tá carregando o jogo e tudo mais Demora pra caramba Por que tá demorando Vamos Aparece mano Expectativa Opa Opa O Barcelona O Barcelona ganhou Mano Olha só Diferente Diferente então Do que acontece no PES 2021 Da nova geração Não vou dar spoiler Mas aqui o campeão Mas aqui o campeão foi o time com a ordem alfabética O Barcelona é o primeiro antes de Bayern e antes de Manchester City Então tem sim troféu O Barcelona conquistou a Europa League Empatrando com tudo e tudo, 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 tudo Eita mano Eita mano Que negócio de doido Vale lembrar que mano Em critério de jogadores O Jordi Alba foi duas vezes melhor em campo Mas o City também teve dois jogadores melhores em campos E assim também aconteceu com o Bayern de Munique Todos os mandantes ganharam sempre isso E não é um critério pra diferenciar quem é campeão de quê E deu lá O Barcelona campeão Vamos ver o que vai aparecer agora É só ir pra próxima temporada Então velho Fica aí mano Fica aí expectativa Que doideira velho Na moral Eu espero que vocês tenham curtido Eu curti demais de fazer experimento Coisa muito louca velho Muito insano Diferenciado mesmo Do PES da nova geração Tamo junto E até um próximo experimento